Gente, estamos aqui no Grupo Dignidade em Curitiba, assinando a nossa primeira carta compromisso na promoção e defesa dos direitos LGBTI+. Uma pauta super importante para uma Curitiba mais inclusiva, mais democrática e mais respeitosa, que não tolere de forma alguma a homofobia, a transfobia e todas as formas de discriminação. Tamo junto! E o seu mandato, tanto como vereador e como deputado do Paraná, sempre demonstrou essa responsabilidade com as pessoas, com a cidadania, com a cidade, com todo o nosso apoio, o nosso respeito. Vamos lá, vamos lá, a vitória. E é uma pessoa que realmente nós temos confiança, é uma pessoa que tem todo o nosso apoio, nosso carinho, nossa oferta e desejamos muita sorte nesse momento difícil que nós estamos passando. A gente tem que caminhar para uma Curitiba muito mais inclusiva, muito mais democrática, muito mais respeitosa, onde os direitos humanos como um todo sejam colocados em pauta e os direitos LGBTI igualmente. Eu li a carta mais uma vez e eu acho que são todos pontos muito sensíveis, muito sensatos e muito possíveis e necessários que a gente aprimore na gestão pública municipal. Legenda por Sônia Ruberti